Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, a gente vai fazer aquele teste do cartão Cicobi Card Voices Visa Golden da Copa, né? Que é a Copa do Catar 2020, vamos passar assim? Deixa eu só mostrar um detalhe da máquina, essa é a máquina nova do PagSeguro, ela é bem fininha, tá? Passa o cartão aqui de lado, Moderninha Smart 2, o link tá aí no canal, tá? É linda, vamos lá, vamos passar logo pra vocês não perder tempo, vou passar no crédito, o cartão já tá ativado, eu já fiz um teste, ele já tá ativado no NFC direto, 1,21, cobrar, vai ser aqui ó, no crédito, porque eu não tenho dinheiro na conta aqui ó, débito, crédito, eles estão aprovando, a Cicobi tá aprovando muitos cartões de mil reais, tá gente? Quem quiser faz lá, porque tá realmente aprovando. Vai imprimir ó, processando, aprovado, tá vendo, ela já vai imprimir ó, Cancelar, não quero mais imprimir. Aqui é aquela função nova, que você digita o número do celular do cliente e o PagSeguro fica enviando comunicados, convidando a pessoa para o seu comércio de novo, para fazer algo no seu comércio. Vou pular, aqui se eu continuar, eu boto o número do cliente e fica memorizado lá. Pronto, já passei o cartão, aprovado no crédito, tá vendo? Então, o cartão é excelente, tá? Gostei, tudo funcionando direitinho. Agora é só aguardar o cartão Platinum da conta de empresa, que eu fiz também, foi aprovado também no cartão de crédito. E foi só esse teste. Quem quiser comprar a máquina Moderninha Smart, o link tá aí no canal. Eu deixo sete links. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X, PagFone também. Parece que o PagFone saiu dele, eu não sei dizer a vocês não, eu vi um comentário. Deixo o link aí do mercado, eu pago com PagFone Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos que seguem o canal, obrigado a todos que se inscrevem no canal. Embaixo do vídeo tem a palavra de inscrever-se no canal, você clica no vermelhinho, inscreve-se no canal, dá o likezinho pra ajudar o canal. Esse foi o teste do cartão Cicobi, excelente, já passei ele duas vezes, show de bola, foi só o teste. E vamos pra frente, coisas vão acontecendo. Agora, aguardar, tem o cartão da AMI que depois eu testo também, tá? Por enquanto eu vou testar ele e depois eu faço o teste do outro. Eu também tô aguardando o outro cartão, que é Cicobi Card Empresa Platinum, que eu vou receber. Breve eu recebo. Demora um pouquinho eles a entregar, mas breve eu recebo. Eu não sei ainda qual é o limite lá. Esse aqui eu já sei o limite. O outro eu ainda... Eu ainda não sei. Porque demora um pouquinho o cartão a aparecer no aplicativo. Então é isso aí. Eu tenho parceria com o PagSeguro, né? E com o Mercado Pago. Quando eu passar os comerciais, veja o comercial que você ajuda o canal quando vê o comercial. Se inscreve no canal da ONG, a gente tamo junto. A máquina é excelente. Eu só tenho elogios da máquina. A máquina é toda perfeita. Tchau, tchau. Um grande abraço e comentem. O cartão é ótimo, viu? Podem fazer que é massa demais. Tchau, tchau. Tchau.